Música Fala pessoal, beleza? Edvalcio e Leonardo novamente, vídeo novo no canal aí No novo formato, né pessoal? Vamos tentar evoluir com vocês aí, tá pessoal? Uma boa noite a todos aí, boa tarde, sei que elas vão ver esse vídeo Mas faltou aí como instalar a Cone Caminolta, né? Os drives de impressão na Cone Caminolta, tá pessoal? Muitos me pediram aí, então vamos embora pro vídeo Bora pra vídeo aula de hoje, tá pessoal? Pessoal, o que geralmente eu faço aqui? Eu vou no meu Google aqui, tá? Ou Explore, ou Mozilla, o que vocês preferirem aí, tá? Eu coloco aqui, pessoal, Cone Caminolta Drives Biz Hub Ela vai abrir o site pra mim aqui da Cone Caminolta na Europa Eu aqui, tá? Que tá em inglês também, né? Suporte Por que eu gosto desse site? Porque eu acho que ele é mais completo O BR, ele te dá muita, muita volta, eu acho, tá pessoal? Então, mas também dá certo É que o caminho pode ser um pouco diferente, né? Ali, ó Download Center Cone Caminolta, né? Vocês percebem que meu PC Tá um pouco em inglês, um pouco em português Porque eu tô com um plugin aqui no meu notebook De linguagem, tá? Tradução automática Vou aqui em Support Downloads, tá pessoal? Vamos que bora pro vídeo, vai ficar mais dinâmico aí Enquanto a Cone Caminolta demora Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, pessoal Dá esse apoio pra nós Chegando a 4 mil inscritos, tá pessoal? Pra mim é uma grande marca Uma gigantesca marca aí, né pessoal? É A Cone Caminolta tá meio lenta aí Não sei se é minha internet também Tá? Eu tô no Wi-Fi, tá pessoal? Bom, ela carregou aí Eu vou aqui no primeiro cara aqui, ó Centro de Downloads, tá pessoal? Deixa eu desligar o celular aqui pra não chegar a mensagem Vamos aguardar É isso aí, pessoal Comenta aí, pessoal Que vocês querem que o canal faça aí de vídeo novo, tá? Deixa o apoio aí, tá? Mensagem, like É muito importante, pessoal Pessoal, pronto Aqui chegou Centro de Downloads Aqui embaixo aparece Search e o produto, né? Escolha seu produto Eu vou colocar o Cone Caminolta C308 Por quê? Porque é o que tá em alta agora, né? As máquinas 4 estão quase no fim da vida Acabando, né? Assim, com relação a mercado, assim, né? Então, vou colocar o Cone Caminolta C108 Pra vocês verem Mas se fosse colocada 04 também, ó Seria C224 Vou apagar aqui Olha lá Já aparece também pra mim Então, o processo de fazer a estação do drives Tanto pra linha 4 Como pra linha 8 Ou qualquer outra Cone Caminolta É igual, tá? Mas vou focar na linha 8, né? Que é a linha que tá mais em alta agora, né, pessoal? Que tá no auge aí, né? Porque ela tá Muita máquina chegando de importação Né, pessoal? Então, aqui, ó Bishub C308 Embora pra mim a qualidade de âmbula São bem parecidas, tá, pessoal? Muda muita pouca coisa, tá? Só que a linha 8 é mais nova, né? Então, vamos aqui, bora Vou aqui na parte de drive, tá? Aqui é o seguinte, ó Primeira abinha aqui Tá em inglês Eu posso mudar pra português, tá? O meu Windows aqui É o Windows 10 64-bits, tá? Minha versão Vou pegar o primeiro que tá aqui mesmo, pessoal Mais 27 aqui, ó 2019, tá? Que é o mais novo aqui Pelo que eu entendi É mais novo, isso E vou em downloads A Cônica traz pra mim Pra você aceitar os termos dela, né? Aqui, ó Aceita licença de argumento, né? Clica aqui pra aceitar Ela te mostra duas coisas Um documento de texto Um txt E embaixo O arquivo do download, tá? Que é o zip Clico nele Vai baixar pra mim ali, ó Tá baixando Tá, então O passo de baixar o arquivo É tranquilo demais, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum, tá? Você pode usar o Google ali Tranquilamente, tá? Eu vou deixar na descrição O link do site que eu uso aqui, tá? Que é esse link que eu uso aqui Do CônicaMinolta.eu Barra eu Traço em inglês, né? De inglês Support Download Center, né? E aí fica mais fácil Pra vocês ir lá E ir no canal ali embaixo E achar o link, tá? Mas não tem segredo Você baixa do Brasil também Pode ser do CônicaMinolta.com.br Também Não tem segredo nenhum Também funciona, tá? Só que lá por lá É um pouco mais Eu acho, assim Um pouco mais complicadinho Pra seguir os passos, né? Porque o português aí Entra espanhol Entra inglês Entra Brasil com Z E tal Ele tem uma Grande parte de erros ali Eu acho que por ser Um site Brasileiro Mas que usa muito O lance de americano e inglês Então fica uma mistura de inglês Com português ali Que eu acho que Acaba não sendo tão viável Pra gente, tá? Mas os sites funcionam Iguaizinhos, tá, pessoal? CônicaMinolta.com.br Esse também Aí vai ao seu critério, tá? Não tem segredo Com relação a isso Os lives da Cônica São bem mais completos Estão bem maiores Do que o da Ricoh Você vê que demora Bem pra baixar Feito isso Baixou Fecha tudo Aquele padrão de sempre, ó Vou criar uma pasta Aqui no área de trabalho Pessoal, não existe Certo e errado, tá? Porque fulano faz de uma forma Estrela de outra Eu gosto de fazer assim, tá? Pra demonstrar pra vocês Tudo que fica na cara É mais fácil, né? Vou aqui no meu Downloads Aqui no meu computador Vou aqui Clicar no meu Arquivo InRar, né? Vou na pastinha Extrair Três pontos E vou No minha pastinha C308, tá? Feito isso Fecho aqui Agora eu vou fazer o seguinte, ó Como o Windows 10 Não tem na cara aqui Um painel de impressora, né, pessoal? Vou colocar o passo básico Pra quem não sabe Você vai em painel De controle, tá? Que é o padrão, tá, pessoal? Você pode ter Colocar direto ali Pode Mas eu vou fazer o básico Pra quem não conhece Saber Quem sabe fazer mais rápido Vai pelo mais rápido, tá? Eu vou aqui embaixo Aqui pode estar assim, tá? Em categoria Aí é melhor você vir aqui Mudar para ícones grandes, tá? Vai estar aqui, ó Dispositivas e impressoras, tá? Feito isso Vou abrir aqui, ó Vou testar ali Uma cônica aqui Vou tirar fora Pra gente poder Desclarar de novo Remover o dispositivo E vou vir aqui No segundo ícone aqui, ó Adicionar uma impressora A impressora que eu quero Não está na lista, tá? Clica nesse Eu vou no último ícone aqui, ó Adicionar uma impressora Local de rede Usando configurações manuais Por quê? Porque eu não defini Um IP Para minha impressora ainda, ó Tá? Então eu clico aqui E avançar Vou deixar a porta LPT1 mesmo Por enquanto, tá? Porque eu vou criar IP depois, tá? E avança Aqui, pessoal Desculpa Vou aqui com o disco Vou procurar, tá? Vou numerar de trabalho aqui, ó Cônica C308 Vou abrir meu arquivo aqui, ó Duplo quickly Vou aqui em drives, tá? Embaixo do BNP O drive que eu quero Vai ser o drive PS, tá? Clico aqui A primeira versão Meu Windows 64 bits Clico aqui Vai estar assim, ó Coaxpa Ponto Traço Inf, tá? Eu vou abrir Chegando aqui, pessoal Me dá uma gama de cônica, tá? Uma gama de cônica 7, 8 Então eu vou pegar O mais próximo Porque eu vou explicar já Vou pegar a cônica C368 E vou avançar Aqui eu vou usar o drive Vou substituir o drive, tá? Porque eu já tinha Abraçado uma vez Avanço Cônica Minolta C368 Série PS E avanço Agora vai instalar, tá, pessoal? Chegou a mensagem lá Você adicionou a cônica Minolta C368 Série PS Com êxito Tá, então Conclui aqui A parte mais fácil Tá feita, né? Tá aqui a cônica bonitinha Os drives aqui instalados Vamos acabar aqui primeiro, tá? Vou clicar aqui Vou no ícone aqui Propriedade Impressora Vou aqui na parte Duas coisas, ó Avançado Me mostra o drive Que eu instalei Tá vendo aqui, ó Original Aqui eu também consigo Ver em geral Algumas coisas também Na cônica E em configurar Configurar é a parte Que eu gosto Que é a parte Que eu vou deixar A minha cônica Como ela chegou Tá? Por padrão Ela já vem aqui Com duas bandejinhas E um rack, tá? Mas se a sua máquina For quatro bandejas Você também altera aqui, pessoal Tá? Vamos lá Vamos procurar aqui Modelo Aqui, ó No meu caso Eu quero colocar A cônica 308, tá? Já mudou aqui Unidade de fonte de papel Nenhuma Isso aqui, ó Ela adiciona aqui, ó A3 3 e 4 Tá? Ou o gavetãozinho A3 Então vai conforme A tua máquina Você vai ver a máquina lá, ó Vou deixar a minha Com a 3 e 4 Tá? Pra vocês verem aqui, ó 1, 2, 3 e 4 Beleza? Aqui eu não tenho a LCT Vou deixar aqui também O finalizador, tá? Vou colocar o FS534 Que é o padrão, ó Tá? Vou fazer o que agora? Vou aplicar Show de bola C368 Pessoal Aqui no cantinho Tá assim, ó HDD, tá? Às vezes Isso aqui vem desligado Não sei por que Com a gás d'água, tá? Mas se vem desligado Você vai habilitar também Aqui, ó Disco rígido Se vir nenhum Você coloca Instalado Certinho, tá? E aplica Beleza? Feito isso Já tá quase no jeito Né? Você vai botar a porta de IP Que vai ser agora O passo que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou fechar aqui Vou dar aqui um CMD Primeira coisa Ver qual é o meu IP, tá? Então IP Config Como eu tô usando esse notebook via Wi-Fi Ele vai dar aqui embaixo pra mim Adaptador de rede Sem fio A minha rede aqui é o 92.68.23 E o meu IP é o 129 A minha máscara é 255.255.255.0 E o meu gate padrão é o 92.68.23.1 Edival, esse IP também é pra minha rede? Não é pra sua rede Cada rede tem a sua, tá? A minha classe de IP é essa Aí você pode ser outra classe de IP Então sempre dá um IP config Tá? Vamos fazer um ARP também, ó ARP espaço menos A Por quê? Esse ARP espaço menos A Me mostra os IPs em uso Tá, pessoal? Então Já tem alguns IPs em uso aqui Tá? Eu vou colocar aqui Vou fazer um comando ping, ó Ping Espaço 192.168.23.100 Não tem uso ali Espaço Vai me dar uma resposta ping ali E tal Se o IP tivesse em uso Ele daria uma resposta de IP pra mim ali Tá? Pingando No caso não tá em uso Então eu posso usar esse IP 192. Perdão Que aqui eu coloquei 128 Vamos aguardar ela acabar aqui, ó Tá aqui, pessoal, ó Eu coloquei errado Perdão Aqui não é 128 Aqui é 168, tá? 0.23.100 Aí não vai pingar mesmo, tá, pessoal? O IP errado aí vai ficar até amanhã aí Não vai pingar mesmo Então, ó Agora corrigido certinho Ela dá um host não acessível Então Esse IP está livre, tá, pessoal? Então A parte A do nosso vídeo vai acabar quase agora, ó Eu vou vir aqui na cônica de novo Propriedade impressora Vou vir aqui em portas Vou colocar aqui, ó Adicionar uma porta TCP e IP Nova porta Então eu vou vir aqui em avançar E vou pôr esse IP que eu achei livre 92.168.23.100 Pessoal Esse lance aqui De fazer essa situação de drive aqui Tá muito comum Porque tem muita gente em casa, né? Home office, né, pessoal? Mas se tiver alguém de TI Na sua estrutura de rede O TI te passa o IP também, tá, pessoal? É mais comum fazer isso, tá? Vou em avançar Ela vai começar a fazer A configuração do meu IP Pra minha cônica Deixa eu ver se tem uma cônica próxima aqui 368 Ela vai continuar aqui, tá? Se tivesse uma cônica ligada Seria mais rápido a comunicação, tá? Ela vai pensar um pouco aí Vamos aguardar um pouquinho Enquanto você aguarda Deixa o like Se inscreve E compartilha Sou grato a 88 membros Uma meta histórica também, tá? Aqui embaixo Eu mantenho o padrão Vou em avançar Não tem problema Aqui, ó 92.68.23.100 Concluo, tá? Fecho E muito importante Eu aplicar, tá? Famoso apply, tá? Aplicou Como é que eu sei que gravou? Porque tá aqui, ó Ele ticou o endereço de IP E mostrou cônica minota E mostrou cônica minota 368 série PS Tá, pessoal? Então, essa parte A do vídeo está pronta, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar ali Vou dar um corte aqui Vou pegar a câmera E fazer a parte B Do meu vídeo pra vocês verem aí, tá, pessoal? Então, até daqui a pouco aí Falei, pessoal Essa aqui é uma cônica C368 Tá? Não tinha 318 aqui na empresa agora Pra pegar Essa cônica aqui é o seguinte Pra eu poder acessar a parte de IP dela Eu vou entrar em menu Ela tá subindo o sistema aqui, né? Talvez trave pra poder entrar Deixa eu ver É, vai ter que esperar um pouquinho Eu vou entrar em menu Aí eu vou ter que logar como administrador, tá? Essa máquina tá em laser ainda, tá? A gente não atualizou o próprio português ainda não Espera lá Subir o sistema aqui Ali, ó Preparando UserBox ScanFax Até subir o sistema Aliás, fica travada no Agora foi, ó Vou na aba 3, ó Administrador Settings Aqui a senha de uma 8 uma vez Dá ok Se não for, de uma 8 duas vezes No meu caso A máquina tá sem 100 Então eu vou dar ok direto e tal Liberou Network Settings TCP IP Settings Aí eu vou aqui, ó Em PV4 Settings No caso aqui, ó Já alterei ontem, né? Eu ia gravar ontem, não deu tempo Mas pra mudar aqui é fácil Clico aqui e vem aqui Display e KPD aqui, ó Do lado Aí eu coloco, ó 192.168.23 Pro ladinho 100 A minha máscara 255.255.255.255.0 E o Gator 192.168.23.1 Tá? E dou ok Tá bom? Essa é a configuração da Cônica Minolta aí Pra parte de IP Aí tá configurada Só mandar a impressão Já tá ok, tá? Então a parte de configuração De Drive de impressão aí Do começo, meio e fim Tá terminada, pessoal Deixa o like Compartilha Se inscreve aí Até o próximo vídeo Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí